o pessoal olá a todos nós temos uma prova do represamento aqui nós vemos que nessa matéria onde essas autoridades estavam presentes esse encontro onde pescadores pressionam por fiscalização na pesca na lagoa dos patos nessa matéria que o link está na descrição os pescadores afirmam que a vazão do canal diminuiu drasticamente então os pescadores são testemunhas de que o canal da foz perdeu vazão drasticamente o link dessa matéria está na descrição essa matéria é muito importante para o nosso tema então assim aqui está dizendo que os pescadores eles falam que a ampliação dos moles da barra tem causado problemas na salinização da lagoa pois diminuiu drasticamente a vazão do estuário então está aqui a construção a ampliação dos moles da barra diminuíram drasticamente a vazão do estuário você tem noção da importância desse texto aqui está dizendo que os pescadores estão afirmando que a ampliação dos moles da barra diminuiu drasticamente a vazão do estuário e isso foi falado na presença dessas autoridades temos autoridade da marinha do brasil outras autoridades eu não não os conheço ok o link da matéria está na descrição então nós temos a prova aqui está a prova de que a ampliação dos moles diminuiu a vazão do canal os pescadores são a prova e gente os pescadores eles são engajados na pesca quando você lança redes no mar você tem a capacidade de observar o comportamento das águas como ninguém então os pescadores eles têm o conhecimento da vazão do canal porque eles são engajados na pesca então aqui está a prova a prova de que a ampliação dos moles reduziu a vazão do canal o que mais podemos querer os próprios pescadores na presença dos órgãos fiscalizadores que estavam presentes declarou que a ampliação dos moles da barra tem diminuído drasticamente a vazão do estuário o que mais nós podemos querer para provar isso e eu venho falado a raiz da minha tese é a seguinte o mar nunca enche gente então como que o porto do rio grande ali a cidade de rio grande está inundando se ela está a poucos quilômetros do mar como que ela vai estar inundando se ela tem o seu canal de ligação com o mar e o mar nunca enche quando o rio grande está inundada quando ali rio grande pelotas está inundado vai lá no mar para ver o mar está no seu nível normal o mar não está enchendo o mar não está invadindo a praia do cassino não o mar está no seu na sua normalidade então como que rio grande está inundando se ele tem o seu canal de vazão é evidente que esse canal de vazão não está dando conta da vazão fluvial ok e a solução é a construção de um novo canal ok então aqui está a prova é faço uma crítica ao instituto de pesquisas hidráulicas né porque porque aqui os pescadores ó no mesmo momento eles estão afirmando que a salinização da lagoa está alterada tem problemas e quando na verdade os entre aspas especialistas estão repudiando o canal porque o canal supostamente iria alterar a salinização da lagoa mas a salinização já está com problemas ela já está alterada como eu venho falando em outros vídeos então olha a bola fora que os especialistas têm eu tenho uma crítica a fazer ao instituto de pesquisas hidráulicas tá gente a sociedade está dando muito poder para esse instituto esse instituto ele não tem competência para analisar o feito por quê? porque hidráulica não é hidrologia esse instituto ele ele estuda a água como recurso então você vê que a maioria dos professores desse instituto ou se não quase todos são formados em recursos hídricos gente enchente não é recurso enchente não é recurso inundações não são recurso a água só é recurso enquanto ela está em estado pleno de domínio pelo ser humano se o ser humano se o homem perde o domínio sobre as águas essas águas já não são mais recursos então não é de competência do instituto de pesquisas hidráulicas porque o instituto de pesquisas hidráulicas se você analisar eles tratam a água como recurso então eles analisam os recursos hídricos inundação não é recurso aqui nessa nota na nota aqui ó nota do IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a sociedade a respeito da abertura de canais na Lagoa dos Patos eles mesmos declinam competência quando eles dizem assim ó esse tipo de obra exige estudos detalhados com uma visão multidisciplinar e interdisciplinar eles estão declinando competência porque estão dizendo que é de é de é de precisa da visão de outras ciências e não apenas da deles então eles estão declinando competência tá e tá correto isso tá não é apenas do instituto de pesquisas hidráulicas o instituto de pesquisas hidráulicas não é hidrologia gente então mudem o nome desse instituto então porque hidráulica não é hidrologia existe uma nossa existe uma diferença imensa ah existe uma interdisciplinaridade entre as duas sim mas não é tão não é tão grande assim não não é tão próximo quanto se pensa não hidrologia é muito diferente gente de hidráulica é muito diferente é por isso que o Rio Grande do Sul está no fundo do poço da hidrologia porque busca profissionais da hidráulica para resolver os problemas hidrológicos e aí o que que acontece o absurdo absurdo de construção de bombas hidráulicas que nem sequer funcionam nem sequer funcionaram onde já se viu construir bombas hidráulicas para combater as enchentes mas quando a enchente vem ela falha o sistema elétrico da bomba pode uma coisa dessa aí querem construir mais barragens barragem é problema é isso que dá chamar hidráulicos para resolver problema de hidrologia hidráulica não é hidrologia gente então a sociedade está dando poder demais para o IPH o IPH não tem todo esse poder para resolver essas questões gente as questões são mais abrangentes eles mesmos estão falando isso aqui ó é preciso uma visão é preciso uma visão multidisciplinar ou seja eles mesmos estão declarando que não tem a competência eles não tem a visão tá aqui visão eles não tem a visão suficiente para tratar o problema então por que que a sociedade insiste em dar tanto poder para o IPH é por isso que está esses problemas todos porque estão buscando na fonte errada estão querendo tratar hidrologia com hidráulica querendo botar diques e bombas que absurdo destruam esses diques o mais rápido possível esses diques eles aumentam a pressão no canal central não vai resolver vai ser só um jogo de empurra empurra de águas isso não vai resolver certo então é isso gente eu acho que não precisa de mais provas né eu quero dizer todas as provas que virão só vão agregar não há mais o que se discutir os pescadores estão dizendo que a ampliação dos moles diminuiu drasticamente a vazão do estuário na presença de uma autoridade da marinha do Brasil o que mais nós podemos querer o que mais falta para provar que os moles estão causando inundações se existe uma diminuição da vazão do canal a lagoa dos patos se eleva e aí começa toda a teoria que eu venho explicando sobre o a corrente de represamento que se movimenta montante muito obrigado pela sua audiência um forte abraço até o próximo vídeo valeu